E aí querida, você tá boa? Eu tô aqui com vários pacotes, calma aí, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo na mão Vários pacotes de looks da Shein Eu fiquei muito feliz quando eles me convidaram pra participar dessa campanha porque eu perdi 15 quilos Nesse período aí, nessa transição de vida nova E nessa brincadeira eu tô tendo que renovar o meu guarda-roupa todo do zero Porque além de ter perdido todas as roupas praticamente, meu estilo mudou E eu ainda tô tentando descobrir qual é As peças que eu escolhi são de lojas brasileiras, que estão dentro do aplicativo da Shein Mas o material tá aqui no Brasil, então a entrega foi super rápido Em uma semana mais ou menos eu recebi isso tudo aqui Vamos lá que eu vou compartilhar cada detalhe de cada peça aqui com vocês A primeira peça que chegou, era a peça que eu tava mais animada porque tava, assim, em alta lá no aplicativo É esta calça maravilhosa de alfaiataria O tecido dela é bem grossinho, eu não sei dizer qual é, gente Eu sou filha de costureira, mas não entendo nada de tecido Mas é um tecido grossinho, sabe, de qualidade Você sente que é de qualidade O acabamento da calça também tá muito bom Você não vê ponto solto, você não vê, assim, nada fora do lugar, sabe É uma calça bem comprida Eu tenho 1,72m e ela fica arrastando no chão, que é ótima Se você quiser usar salto, vai dar Um salto mais baixinho também vai dar Eu arrisco até uma rasteirinha também Porque fica arrastando um pouquinho, mas não é muito Só tem um porém com essa peça Eu pedi tamanho P e a loja me enviou tamanho M Então ela tá, assim, um balão pra mim Eu vou ter que refazer ela toda do zero Levar na minha mãe, né, pra ela fazer o ajuste Porque do jeito que tá eu não consigo usar Atualmente eu tô vestindo entre 38 e 36 Eu tô bem sequinha, bem magrinha E o M dessa loja é bem grande, tá? Tem a forma bem grande Então se você costuma vestir 40, 42 Eu acho que vai dar certo Fiz o pedido de dois vestidos que são da mesma loja Eu não sabia, mas vieram no mesmo saquinho Porque são da mesma loja Vestidos lindíssimos Começando por esse branquinho aqui de alfaiataria Eu tô meio que viciada em alfaiataria Acho que vocês vão perceber Ele é a coisa mais linda Veste super bem Assim como ele tá lindo na modelo que tá no anúncio Também fica lindo no corpo, aqui no corpo real, né? O acabamento desse vestido é muito bom, tá? E deixa ele super, assim, lisinho e estruturado Mas ele é branco e sem forro Então tem que tomar cuidado com o tipo de peça que você vai usar por baixo, tá? A única parte que é forrada é a parte de cima Que é a parte do bojo Que não tem bojo, tá? É mais a parte do seio mesmo E é um forro bem curtinho Então se você tem o seio grande assim como eu Cuidado Ele tem barbatanas aqui na frente O que deixa super estruturado Gente, ele veste muito bem E ele tem um caimento muito bonito Pra mim, caiu assim como uma luva A parte de cima tá bem justinha, tá boa E a parte do quadril tá um pouquinho folgada Porque o meu corpo é triângulo invertido Mas eu não me incomodo com isso não, tá? Eu sinto até que traz mais equilíbrio pro meu corpo A parte ficar mais justinha E a parte de baixo um pouquinho mais folgada Atrás ele tem uma fenda Ele é maravilhoso Eu tô apaixonada nesse vestido O próximo vestido é um preto e branco Eu tô viciada no branco também, né? Muito lindo Ele é de malha, tá? É um tecido de malha Mas que o acabamento também tá muito bom Não tem nenhum fio soltando Nenhum buraquinho É uma malha que dá uma esticada Então modela o corpo de um jeito Você não tem noção A parte de cima tem esse detalhe aqui Pretinho Eu acho que dá todo um charme E na lateral também tem esse pretinho Desde aqui de cima do busto Até o final do vestido E eu acho que modela, sabe? Esse contraste preto no corpo Dá uma modelada E deixa ele super mais, assim, violão Esse vestido tem bojo Então dá pra usar sem sutiã Ele fica justíssimo no corpo Gente, o caimento dele é lindo Belíssimo Também tem uma fenda atrás Pra dar uma melhorada na passada Porque como ele é bem justinho A gente precisa de folga pra andar, né? E essa fenda ajuda bastante Esse vestido com certeza É um daqueles que eu vou usar muito Porque ele fica lindo no corpo Como eu estou montando o meu guarda-roupa Todo do zero Eu tô tentando pegar peças mais básicas também Pra eu conseguir montar vários looks É ótimo quando a gente tem peças diferentes No guarda-roupa Mas o básico é o que a gente mais usa no dia a dia, né? Pedi essa camisa branca Muito belíssima Que eu já usei, inclusive O tecido dela é bem grossinho Mas é aquele negócio É branco Tem que tomar cuidado com a peça Que vai usar por baixo Eu pedi no tamanho M Porque eu queria que ela ficasse Bem largona, assim, bem grandona Ela realmente fica Só que se eu soubesse eu teria pedido um tamanho P Porque ia ficar um pouquinho mais justinho, sabe? Ela fica... Nesse tamanho M Ela fica bem largadona Eu acho que dá pra usar como uma saída de praia Ou com aquela blusa mais aberta Com o sutiã mais trabalhado Mais bonito por baixo O acabamento dela também tá muito bem feito A costura tá direitinho, sabe? Eu reparo muito nisso Porque o acabamento da peça Às vezes o material não é nem isso tudo, né? O tecido não é nem isso tudo Mas quando tá bem finalizado Tá bem costurado Gente, fica lindo Agora essa blusinha aqui Eu ainda não experimentei Mas que na modelo, lá no anúncio Tá coisa mais linda É aquele tipo de tecido Meio amarrotadinho, sabe? Que você não precisa passar Mas eu passaria, tá? Porque eu não consigo sair assim, não Eu pedi tamanho M Tá um pouquinho folgado aqui Na área do suvaco, né? Da axila Mas nada que uma costurinhazinha Não resolve Até porque Veio com um furinho aqui, ó Esse acabamento não tá legal Tá vendo? A blusa é bonitinha Mas o acabamento em si Tá pecando Mas como eu já vou apertar a peça Então tá tudo certo A próxima blusinha Eu peguei muitas blusinhas, tá? Porque eu realmente tô precisando É essa regatinha aqui Olha que gracinha, gente Ela é de listrinhas Olha que lindinha E o material dela é maravilhoso É bem grosso, sabe? É uma malhazinha que dá uma esticada boa Essa aqui, eu acho Deixa eu ver Eu não sei se foi P, se foi M Não lembro exatamente Ou se é tamanho único Mas de qualquer forma O link de todas as peças com o tamanho Vai tá aqui embaixo no box de informações, tá? Muito gostosinha Já usei pra caramba essa regatinha O material dela realmente é muito bom Tem a questão de ser branquinho Mas como é um tecido mais grosso Não interfere muito a peça que você estiver usando por baixo, tá? Linda Amei E por fim, das peças que tenho aqui Também tem esse conjunto de bores São quatro, na verdade, tá? Eu pedi nas cores preta, cinza, branca e beige Olha só que gracinha Sobre o material, vamos lá Não é tipo, ó meu Deus Que malha sensacional Não, mas o acabamento da peça é muito bom Então, gente Dá pra usar tranquilo Porque quando coloca no corpo fica lindo A peça preta tá pra lavar Porque eu não tiro ela do corpo praticamente A única questão sobre esse bore é o seguinte Esse acabamento aqui Ele é bem durinho Então dá uma incomodada lá embaixo, gente Fica, sabe Não fica confortável Mas fora isso, são bores muito bonitos E que tem, assim, um caimento no corpo Lindo, surreal O que acontece aqui é que algumas peças estão mais largas que a outra Como, por exemplo, isso vai muito da malha, tá? O beige e o preto estão mais folgadinhos no corpo O cinza e o branco estão coladinhos Justinhos Esse folgadinho no corpo não é uma coisa Ai meu Deus, tá muito largo Não, tá? Super dá pra usar É que você sente a diferença quando você coloca no corpo Ou você vê que um tá mais justinho E que o outro tá um pouquinho mais folgado Mas não é nada que atrapalhe não, tá? Já tava esquecendo, gente Tem esse vestidinho que eu tô aqui no corpo também E esse aqui Vamos lá, deixa eu explicar Eu pedi, como tá no anúncio Essa peça linda, maravilhosa Que vocês estão vendo É um conjunto de saia E um cropped Que forma um conjunto, né? Achei lindo Já tava até vendo o ambiente pra fazer fotos Porque eu fiquei encantada por esse conjunto Porém, o que chegou pra mim Foi essa peça aqui, ó Um vestido Uma coisa bem diferente, assim Da questão do conjunto A estampa é a mesma Super tropical Aquela coisa bem praiana Bem verão Porém, não é um conjunto É um vestido Apesar disso tudo Ele tem um caimento lindo no corpo Eu não tava dando nada por ele, gente Nada Eu olhei, assim Eu acho que eu fiquei meio que chateada Por ter vindo uma coisa que eu não pedi, né? Um vestido ao invés de um conjunto E nem dei muita bola Mas hoje Que eu tô experimentando hoje Ele pela primeira vez Quando eu coloquei no corpo Eu fiquei apaixonada Porque ele veste muito bem É um tecido de malha, tá? Na foto do conjunto Parece ser um tecido de algodão Mas aqui, esse vestido é de malha Tem forro por baixo Então aqui na beirinha da barriga Fica aparecendo aquele forrinho branco E a malha não é lá Isso tudo Porque assim que você estica, ó Ela fica esbranquiçada Como tá aqui, ó Que eu tive que dar uma esticadinha, né? Pra segurar os meus seios E deu uma esticadinha Mas ele veste muito bem no corpo No final das contas, eu gostei, vai Tem mais duas ou três peças pra chegar Que ainda estão vindo Porque a entrega foi tão rápida, gente Que não deu nem tempo de juntar tudo Pra gravar o vídeo pra vocês Uma peça é um vestidinho lindo, gente Que eu acho que é de crochê, sabe? Tipo crochê Coisa linda, bem praiano Eu já tava vendo, assim, uma praia bonita Sabe? Pra tirar umas fotos Aparentemente ele veste super bem É um vestido que parece ser um conjunto Porque a parte de cima É meio que ligada com a parte de baixo A parte da saia Enfim Tem que chegar pra eu provar E mostrar direitinho pra vocês, né? Mas olhando assim na foto Nossa, coisa linda E a outra peça é uma calça jeans Estilo pantalona Com a cintura bem alta E com a perna, assim, bem larga Eu gosto muito desse estilo de calça Porque traz equilíbrio pro meu corpo Tem aquela questão, né? Do triângulo invertido Que o ombro é bem mais largo Que o quadril Então eu preciso equilibrar isso aí Essas duas peças estão pra chegar Assim que chegar eu gravo o vídeo aqui pra vocês Montando o look Não sei o que vocês acham Muito arrume-se comigo aqui pra esse canal, hein? E é isso, gente Foram essas as peças que eu escolhi lá na Shein Lembrando que são peças de lojas brasileiras, tá? Peças que já estão aqui no Brasil Mas que são vendidas dentro do aplicativo da Shein Eu vou deixar o link de todas elas Com o código tamanho que eu escolhi, tá? Tudo aqui embaixo no box de informações Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Clica muito no gostei E me segue lá no Instagram Que eu tô batendo papo com vocês todos os dias, tá? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau